Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma faxina. Mas não é qualquer faxina, gente. A minha casa está muito bragunçada. Eu fiquei uns dois dias sem arrumar ela porque eu estava muito ruim, gente. Estava com muito cansaço, muito indisposta, moleza, fraqueza, vontade de só ficar deitada. Então eu deixei acumular muita sujeira, confesso pra vocês. E eu vou estar mostrando a realidade, gente. Eu não vou arrumar minha casa mais ou menos e dizer que estava assim, não. Eu vou mostrar a realidade, até porque eu não estou aqui pra ser atriz, né? Então eu vou mostrar e confesso, gente. Quem é que não deixou a casa já uns dois dias sem limpar uma vez na vida? Eu mesma já vi várias pessoas, já vi várias YouTube também mostrando. Então hoje eu vim e resolvi mostrar a realidade pra vocês. Vou mostrar que está muito bagunçada. E nem eu disse, eu não estou boa esses dias. Nessa semana mesmo, olha, eu já estou até cansada. Só de falar me dá um cansaço. Mas essa semana eu vou estar indo aqui no postinho aqui da minha cidade. Vou estar marcando uma consulta pra me saber que cansaço é esse, gente. Que às vezes só de falar ou só de eu cantar eu já sinto assim um cansaço, sabe? Já tem que ficar puxando assim. E está muito ruim, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês e vamos comigo arrumar essa casa. Então, gente, assim está a pia de louça, ó. Muita, muita louça suja mesmo. Ainda tem essa panela ali, ó, debaixo da pia. Tem fogão que está bem sujo, bem sujo. Então eu vou estar lavando aqui e vou mostrar tudo pra vocês, gente. Vou começar pela cozinha, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terminei, gente, ó. Tudo limpinho. Coloquei as louças ali, ó. Algumas. Limpei o fogão, ó. Bem limpinho, tá vendo? Aí coloquei mais louça aqui, ó. E a diferença dessa pia, gente, ó. Ela ficou bem branquinha. Bem branquinha. Ela tava bem amarela. Eu desencardi ela com esse produto aqui, ó. Da IP. Malvejante. Eu gosto muito. Ele desencardi. É porque ainda não tá mostrando muita diferença pra vocês aí, mas aqui tá bem branquinha mesmo. Tava bem amarelada. Agora eu vou tá arrumando aqui o quarto. Ó o estado. Bem bagunçado. Até que não tá tanto quanto os outros cantos da casa não, mas tá. Muito lixo no chão. Eu vou trocar essas cortinas. Eu vou trocar esses forros de cama. Gente, não repara no meu colchão não, tá? Ele é feio mesmo. Já tem muitos anos. É desde quando minha esposa ainda era solteira esse colchão. Então, em breve eu vou estar trocando essa cama. E agora vamos lá arrumar esse quarto. E agora vamos lá. Tirei os forros tudo da cama, ó. Tirei a cortina. Agora eu vou estar limpando a cama com esse produto aqui, ó. Ele é o Uau Perfumes. Nossa, eu cheguei e já tô ofegante, gente. Já cansaço grande. Aí eu vou limpar a cama com ele. Vou estar limpando também a janela ali. Aí, gente. Limpei a cama todinha, as camas com o produto que eu mostrei pra vocês. Aí eu limpei a janela. Agora eu vou limpar esse chão aqui. Vou puxar as camas tudo, tirar tudo do lugar. Passar a vassoura assim, ó, nas paredes pra tirar as teias de aranha. Ó, gente. Terminei, ó. Limpei o chão. Troquei os forros da cama, limpei as camas. Tirei o forro ali da coisa de passar a roupa, porque tava bem sujo pra mim lavar. Ficou tudo bonitinho. Limpei aqui o espelho, ó. Limpei o espelho todo. Aí, gente, tem essa cortina aqui, ó. Essa cortina aqui, ela era da minha sogra. Minha sogra faleceu ano passado. Aí eu fiquei com ela, eu nunca usei ela. E ela gostava muito dessa cortina aqui. Era a cortina preferida dela, essa daqui. Ela até mandou fazer, ela foi por encomenda. Aí eu vou estar colocando ela ali, ó. Nem sei se vai servir, porque ela é enorme, gente. Enorme, enorme, enorme. Mas eu vou colocar ali. Então, ficou assim, ó. Coloquei a cortina. Ficou muito bonito. É uma lembrança da minha sogra, né, gente? A gente sente muita falta dela, muita saudade. Fica na memória as coisas boas. E aí tá assim. Agora eu vou lavar esse banheiro aqui. Eu não vou mostrar lavando ele, não, gente. Porque, como eu disse, esse banheiro é muito feio. Eu não gosto um dele. Eu ainda não tive condição de arrumar ele. Porque eu tô querendo derrubar ele daqui, ó. E passar ele pra cá. Ele vai ficar nesse canto aqui, onde tá essa mesa. Vai ser o banheiro. Com a janelinha pro lado de fora. Ó, gente. Limpei aqui o piso. Aí eu vou estar passando esse produto aqui, ó. Tem um sol de limão ele. Ele é muito bom. Aí eu passo aqui assim. Passo aqui no... Tapo bastante, dá pra ficar bem cheiroso. Esprego. Gente, esse banheiro aqui é muito antigo. É do tempo que meu esposo era criança. Meu esposo já tem 40 anos. Então vocês podem ver, né, como esse piso é antigo, né? Aí o que eu faço, gente? Aqui, ó. Vem cá. Ó, eu boto sempre nos cantinhos aqui, ó. Um pouquinho. Que é pro banheiro ficar sempre cheirando. Aí eu boto cada cantinho. Eu boto um pouquinho. Tras da porta. E também joga aqui no ralo, ó. Aí ele fica o dia todinho cheirando. Gente, assim ficou o banheiro, ó. Lavei o chão. Lavei o vaso. Lavei a pia. Tela e cheirinha ali. Lavei tudo. Gente, eu não coloco aqueles tapetinhos aqui dentro. Por quê? Como tem um chuveiro aqui, ó. Aí quando vai tomar banho, sai molhando tudo. Então eu não coloco dentro. Eu só coloco aqui, ó. Na parte de fora. Então ficou assim o banheiro. E agora é a vez da sala. E olha a situação dessa sala. Vou mostrar a realidade. Realidade que nunca ninguém quer mostrar, né? Mas eu vou mostrar, ó. Os travesseiros tudo no chão. Que as crianças jogam tudo. Sujo. Cheio de brinquedo jogado. Aqui também. Cobertor aqui, ó. Tudo sujo, ó. Então eu vou estar limpando tudo. E vou mostrar pra vocês o resultado final. Ó. Então vamos lá. Acabar com essa sujeira. Eu vou mostrar pra vocês. 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 E a sala ficou assim, ó. Muito bonita. limpa, 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 cheirosa. Eu vou mostrar pra vocês. 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 E o chão. E o chão todinho. tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. brinquedos. Eu vou mostrar pra vocês. 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 aqui, gente. Aqui, gente. Aqui, ó. Olha como é que tá o chão da cozinha. E olha o tanto de lixo que eu tirei dessa casa. Olha. Olha aqui. Catamos lixo. Né? Olha o tempo. Como é que tem que tá nublado, chuva. E eu vou meter a bronca na cozinha aqui no chão. Tchau. E assim ficou, gente, a cozinha, ó, limpei todo o chão, tudo bonitinho, se ele é a louça do almoço, que meu esposo almoçou com as crianças, mas tá tudo arrumadinho, limpei aqui fora também, ó, tudo limpo. Esse foi o vídeo de hoje, eu quis mostrar pra vocês a minha realidade mesmo, gente, porque nem tudo é bonitinho, nem tudo é mate rosa, nem tudo é um encanto, um conto de fadas, não, gente, infelizmente não é. Eu quis mostrar realmente como estava a minha casa, entendeu? Aí você pode me perguntar, você não tem medo das críticas, não? Gente, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu sei que ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, entendeu? Mas não é porque a pessoa tá com a casa suja que ela é porca, não. Às vezes é, ah, que mulher é porca, a casa suja, não, gente, a gente tem que tentar entender, ver o que a pessoa está passando, às vezes a pessoa tá com a depressão, às vezes a pessoa tá com problema de saúde, desanimado, entendeu? Então vamos julgar menos e vamos ajudar mais o próximo. Eu comecei, era 11 horas da manhã, agora são praticamente 6 horas da tarde, eu ainda não almocei, porque se eu almoçasse me dava uma moleza, gente, eu já caía dura no sofá e não ia ser mulher pra mais nada. Então eu resolvi não almoçar, vou estar almoçando agora. Então se você assistiu esse vídeo até o final, bota aí nos comentários, hashtag Casa Limpa. Um super beijo, fica com Deus e tchau!